As vezes a vida nos surpreende Fui comprar um beck, é só ela que vende Melou meu bigode com seu colene Hoje não sou eu, agora é só a gente Melhor deixar desses teus baratinho doido Chega pra cocheira que hoje eu tô a fonte Já disse que tu é especial, mas não é a única Tu só fica linda quando usa a boca Eu pagava de doido e deixava pra lá Quando tu saia pra roubar o celular Sempre tem o mesmo gosto, o sabor do teu beijo Porque teu sarro preferido é pastel de queijo Ela é caça-rato, mas eu gosto dela Ela é galerosa, mas eu amo ela Adianta o hélio, meu amor, ela Se quer baratina, é só colar com ela Ela é caça-rato, mas eu gosto dela Ela é galerosa, mas eu amo ela Adianta o hélio, meu amor, ela Se quer baratina, é só colar com ela Banda ratoeira Melhor deixar desses teus baratinho doido Chega pra cocheira que hoje eu tô a fonte Já disse que tu é especial, mas não é a única Tu só fica linda quando usa a boca Eu pagava de doido e deixava pra lá Quando tu saia pra roubar o celular Sempre tem o mesmo gosto, o sabor do teu beijo Porque teu sarro preferido é pastel de queijo Ela é caça-rato, mas eu gosto dela Ela é galerosa, mas eu amo ela Adianta o hélio, meu amor, ela Se quer baratina, é só colar com ela Ela é caça-rato, mas eu gosto dela Ela é galerosa, mas eu amo ela Adianta o hélio, meu amor, ela Se quer baratina, é só colar com ela Então, pirra, escorrega nesse óleo Só um alô mesmo, porque dois gás tá crédito E eu tô sem dono, tá ligado? Mas então, bota em fé, eu vou chegar